Música Tudo bem pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Arigomar Esse cara que vos fala Bom, veja só, já falamos de associação de resistores, resistores, corrente, geradores Agora vamos falar de receptores Receptor é o que utiliza a energia elétrica para uma outra função Seja mecânica, seja térmica, para alguma outra função qualquer, beleza? Bom, essa vai ser o tema de hoje da nossa playlist de eletrodinâmica Sejam todos bem-vindos Ó, já caiu aqui, cara? Tá curtindo o vídeo? Ajuda o professor aqui a crescer o canal Que bem? Bora e bora! É isso aí meu povo! Tô dando crença e junto a aprender junto Vamos aprender física e vamos aprender a gostar de física Física vai te ajudar, principalmente na sua prova do ENEM Vestibular, entre outras coisas mais Vamos lá! O tema de hoje é receptor Vamos mostrar para que serve essa tal de energia elétrica que produzimos a partir do nosso gerador Tudo bem? Então bora lá! Receptores Eu consigo dividir de duas maneiras O ativo e o passivo O ativo você conhece muito bem como motor elétrico Motor Então esse motor elétrico, ele recebe a energia elétrica Transforma em energia mecânica Em seguida, temos também a energia térmica Porque todo motor aquece Todo receptor aquece Então se ele aquece, eu tenho uma energia térmica Essa energia térmica é considerada a energia dissipada Tudo bem? Então de novo Energia mecânica, energia cinética de rotação Energia térmica, que é efeito Joule Assim como temos o passivo O passivo, ele é Um cara que vai utilizar tão só, somente a energia térmica 100% da energia térmica Ó, tá aquecendo ali, né pessoal? É um receptor, certo? Ou seja, esse cara vai transformar a energia elétrica 100% em energia térmica Beleza? Esse é o passivo Vamos lá pro ativo Vamos analisar o ativo Que é o mais importante para o seu vestibular Veja bem Bom, já ficou claro que um receptor ativo Ele recebe energia elétrica Transforma em energia mecânica E parte dessa energia mecânica é dissipada em forma de calor Ou seja, eu vou ter dissipada Por efeito Joule A útil, que é exatamente a mecânica E a total, que é a energia elétrica Tudo bem? Então, energia elétrica total Igual a energia total Mais a energia dissipada Se você dividir todas elas pelo tempo Você encontra quem? Exatamente isso A potência A potência total vai ser igual a potência útil Mais a potência dissipada Tudo bem? Agora eu vou trazer pra você Um circuito que você vai olhar pra ele e vai falar Professor, esse é o gerador Parece mesmo Você tá vendo que eu coloquei um apóstolozinho em cada um deles? Sim, coloquei Justamente pra você entender que Tanto o receptor quanto o gerador A gente vai analisar com os mesmos exemplos Com o mesmo RG e CPF Onde agora o R continua sendo o meu RG Que é a minha resistência interna Sim E o CPF agora vai ser a força contra eletromotriz Contra eletromotriz Lá no gerador eu chamava de força eletromotriz Agora é força contra eletromotriz Tá? Beleza Todos eles vão ter uma tensão de DP? Sim Pessoal, analise o seguinte O pauzinho pequeno é a quantidade de sangue negativo? Sim E o pau grande positivo? Sim Só que agora A minha corrente Ela vai ter um sentido contrário Antes ela estava fazendo um sentido na sua tela aí Indo do R para o R Agora eu vou fazer do R para o R Justamente pra gente conseguir diferenciar as coisas Bom, lá no gerador a gente tinha Potência total era igual a última dissipada Sim, aqui continua a mesma coisa Onde? Essa potência total vai ser a elétrica A potência mecânica vai ser a última E a técnica vai ser a dissipada Portanto Potência elétrica Vai ser U vezes I Muito parecido com aquela Potência mecânica R vezes I E a dissipada R ao quadrado Desculpa R vezes I ao quadrado Lembrando que eu tenho esses apóstrofos Veja só Lá no nosso gerador A potência útil Era a total Menos a dissipada Agora A minha potência total É a útil Mais a dissipada Bom Só pra recordar Quando a gente viu o gráfico No gerador A parábola Era pra baixo Porque o R era negativo Agora A parábola vai ser pra cima Porque agora o R está positivo Está sorrindo Bom Nessa situação Todos eles têm a letra aí Não tem? Se você retirar Eu vou ter essa equação Potência DDP Consumida A DDP Utilizada na rotação E a queda de tensão interna Pela resistência interna Veja bem A única diferença Desta equação Pra aquela Que nós vimos no gerador É um sinalzinho de menos Tá? Fica ligado nisso aí Agora vamos fazer o seguinte Vamos analisar o rendimento O que vai ser o rendimento? O rendimento vai ser Potência útil Dividido pela total Onde Eu vou ter L' Vz Que é útil Dividido pela potência total O Vz Corta os riscos Eu tenho Força quadrada da motriz Dividido pela tensão Efeito Agora Uma situação Atípica Vamos fazer o seguinte Lá no gerador A gente trabalhou Com corrente Curto-circuito Vamos trabalhar Com a mesma coisa Aqui, tá? Veja só Vou trazer aqui Pra você Motor Onde esse motor Vai ter todas as potências Vou ligá-lo A corrente elétrica E aqui vai girar Tá girando Girando Corrente Tá girando Em seguida Eu vou Segurar Esse movimento O que vai acontecer? Vai ter a corrente máxima Corrente máxima Estou impedindo ele girar O que vai acontecer com isso? Que a potência útil Vai ser igual A potência mecânica Que está sendo zero Porque eu estou Travando esse cara Se eu travo O que acontece? Queima Queima Porque ele está recebendo A potência A corrente máxima Então se a potência mecânica É Igual a zero Eu posso analisar É Que é a força contra a elétrica motriz Multiplicada pela corrente máxima É certo Portanto A força contra a elétrica motriz Também é certo Também é certo Certo? E aí eu tenho Esta equação Exatamente a mesma Vamos passar esse Rzinho Para o outro lado Passa o Rzinho Para o outro lado Passou? E Substitui o R pelo zero Passa para o outro lado Eu vou ter isso Opa Foi muito rápido Vou voltar aqui E a corrente máxima Possível É o valor da tensão Dividido pela resistência interna Resistência interna U Sobre R Tá? Bora lá Vamos pensar agora em gráficos Gráficos dos receptores Ó Tem um receptor bem tranquilo ali ó E aqui Eu tô só trazendo pra vocês Uma simulaçãozinha Onde a tensão A Tá entrando no motor Força a elétrica motriz E é E sai dele Exatamente essa ideia Que eu quero que você pegue Grave esse if Grave a sua memória Gráfico do receptor Vamos ter Uma situação ativa E um receptor Passível O receptor ativo É um motor O passível É nada mais Que um receptor Elétrico Que um aquecedor Então Pela equação U é igual a E' Mais R vezes I Aqui é a equação No primeiro grau Por enquanto Esse U Ele inicia Em um valor Acima de zero Porque é um motor Não pode iniciar em zero Com U Nessa posição Eu tenho Esse gráfico Enquanto que o passível Ele não tem Força Eletro Contra a eletromotriz Por quê? Porque só vai ter Aquecimento Eu não tenho rotação Então o E Sai Só tem a potência dissipada Então Eu vou ter esse gráfico Dessa forma Todos eles Podem ter tangentes? Podem Onde O início do motor Do ativo É E' Ele pode chegar Ao máximo A letra U Com uma corrente I E aí eu tenho A tangente Consegue ver a tangente I? Massa Muito bom Essa tangente de θ É justamente o R' É o R' Enquanto Que para o passivo U É o máximo I É o máximo Então essa tangente É o valor De R' Dá para entender Que no motor ativo A tangente desse ângulo É a resistência interna Do motor Enquanto no passivo A tangente É o valor da resistência Do receptor Em si Beleza Tudo bem E aí Foi difícil? Foi nada né? Mole Fácil Fácil Mole Tranquilo Espero que vocês tenham gostado Obrigado pela participação No canal Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Bons tudo Vem Tchau 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 Tchau